Iremos abordar sobre o sistema circulatório. O sistema circulatório é uma vasta rede de tubos de vários tipos e calibres, que põe em comunicação todas as partes do corpo. Dentro desses tubos, circula o sangue impulsionado pelas contrações rítmicas do coração. Funções. Regulação da pressão arterial, gerando e mantendo uma diferença de pressão interna ao longo do seu circuito. Transportar substâncias, como nutrientes e hormônios aos tecidos do organismo, e isso acontece através do sangue. Regulação da temperatura corporal e ajustes homeostáticos, que é a capacidade do organismo de manter as condições internas relativamente estáveis. A troca de gases é chamada de hematose, o que ocorre nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares através da difusão de oxigênio e gás carbônico. Órgãos do sistema circulatório. Sangue, coração, vasos sanguíneos, vasos linfáticos e linfa. O sangue é responsável por carregar nutrientes e oxigênio para as células e recolher as excretas metabólicas e gás carbônico, pelo controle da temperatura corporal e pela defesa do organismo. O coração é a brombopropulsora que faz o sangue circular por todo o corpo. Localiza-se na cavidade toráxica entre os pulmões, no espaço mediastino. Apresenta-se com sua maior parte voltada para a esquerda do plano mediastino. Configuração interna. Veia cava superior. É uma das duas principais veias sistêmicas, ou seja, vem do organismo e deságua no átrio direito do coração. Ela drenou sangue que vem da cabeça e dos membros superiores. Por ela circula sangue venoso, pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Estruturas do coração. O epicárdio é a camada mais externa. O endocárdio, a camada mais interna. E o miocárdio é a camada média, muscular. O átrio direito é a cavidade do coração que recebe o sangue pobre em oxigênio proveniente da veia cava inferior e veia cava superior, deságua no ventrículo direito de quem é separado pela válvula tricúspide. O átrio esquerdo recebe o sangue arterial, ou sangue oxigenado do pulmão, conduzido pelas veias pulmonares. O ventrículo direito é a cavidade do coração, responsável pelo bombeamento do sangue na circulação pulmonar. Recebe o sangue venoso do átrio direito, deságua no tronco da artéria pulmonar. O ventrículo esquerdo tem como função bombear o sangue para todo o corpo, exceto para os pulmões. Válvulas internas. Válvula tricúspide. É uma válvula que separa duas cavidades do coração, o átrio direito e o ventrículo direito. Válvula bicúspide ou mitral. Se encontra aberta na diástole cardíaca, permitindo a passagem do sangue do átrio para o ventrículo. Quando ocorre a contração do ventrículo na sístole cardíaca, essa válvula se fecha, impedindo o refluxo do sangue. Válvula pulmonar. É a válvula que separa o ventrículo direito cardíaco do tronco da artéria pulmonar. Quando ocorre o relaxamento do ventrículo na diástole cardíaca, essa válvula se fecha, impedindo o refluxo do sangue. É composta de um anel de sustentação, que fixa três componentes ou cúspides. Válvula aórtica. É uma das quatro válvulas cardíacas, separando o ventrículo esquerdo cardíaco da artéria aorta. Quando ocorre o relaxamento do ventrículo na diástole cardíaca, essa válvula se fecha, impedindo o refluxo do sangue. Os vasos sanguíneos são tubos do sistema circulatório, distribuídos por todo o corpo por onde circula o sangue. São formados por uma rede de artérias e veias, que se ramificam formando os capilares. Tipos de vasos sanguíneos. As artérias são vasos do sistema cardiovascular, por onde passa o sangue, que sai do coração, sendo transportado para as outras partes do corpo. As veias são vasos do sistema cardiovascular, que transportam o sangue das diversas partes do corpo, de volta para o coração. Os capilares sanguíneos são vasos com forma de tubos de pequeno calibre, constituem a rede de distribuição e recolhimento dos sangues nas células, e nas paredes dos capilares que ocorrem as trocas gasosas. Sistema linfático. Conjunto de vasos, cuja principal função é coletar a linfa, um líquido presente entre as células dos tecidos, e levá-lo de volta à circulação sanguínea. Trata-se, portanto, de um sistema acessório ao sistema circulatório sanguíneo. Linfa. Fluido produzido quando o sangue passa pelos capilares e vaza para os espaços entre as células. Vasos linfáticos. Vasos linfáticos. São as vias de transporte da linfa. Drenam a linfa do espaço entre as células para as veias subcláveas. Ciclo cardíaco. Sístole. Período de relaxamento durante o qual o coração se enche de sangue. Diástole. Período de contração no qual o sangue é ejetado dos ventrículos. O estresse, o cigarro e o colesterol, assim como outros diversos fatores externos, são prejudiciais para o bom funcionamento do coração. Então, vamos ler! Vamos lá.